Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Gente, eu acho, eu prefiro as vezes botar do que tomar Agora já entendi Os dois primeiros relacionamentos que eu tive, tive três relacionamentos Eu botei chifre nos dois primeiro, daí o último eu tomei, eu devia ter botado O último você ficou bastante tempo, irmão Ele está vendo, inclusive é meu empresário Ah, ele continua seu empresário Eu conto essa história? Pode contar, fica à vontade Daí no velório do meu pai Inclusive está no solo dele Está no meu solo Daí um mês antes foi um amigo da minha mãe lá para a minha casa aqui em São Paulo Daí eles se conheceram lá Daí quando meu pai morreu Estávamos todos lá numa reunião bonita nesse churrasco Daí eu expiei a mensagem do amigo da minha mãe E a mensagem era para o Tadeu Eita porra Seu delegado do Tadeu Ele pegou meu namorado Amigo da minha mãe Mas você descobriu assim? Assim No dia do... Que gostoso, hein? Ele deve estar ouvindo agora Beijo Tadeu Porra Mas ele está pagando meu plano de saúde, estou ótimo Está ótimo Daí eu estou fazendo o psiquiatra Estou fazendo o psiquiatra Está gastando dinheiro com esse cara Obrigado, amorzinho É mesmo Que beleza, hein? Mas é isso, faz parte, né? Não, faz parte Mas porra Mas ele é querido comigo, trabalha Ele fecha o cachê bom Obrigado, Tadeu, pelo rolê Vem com a casa Com silêncio É, porque, porra Peraí, está uma história muito louca, né? O cara traiu o cara no dia da morte do pai Está muito louco essa porra É, é Descobriu no dia da morte do pai, velho Que desgraça Daí eu perdoei Eu perdoei, perdoei Parece Nelson Rodrigues Ah, você deu uma perdoada Perdoei, daí ficou oito meses Daí quando a gente terminou o mês Ele falou, ó, então eu vou embora para a gravataí Daí ele tacou o cara Na gravataí Com o amigo da... Onde você morava? Gravataí e Andaraí Tudo com negócio de gaiada O tempo é que tomava gaiada Na gravataí Vai E o filho da Arari Filho da Arari E com o filho da Ararari Aliás, queria mandar um beijo para todo mundo de Juí Toma cuidado O tempo é que eu tomava gaiada E Juí E o nome de Juí é o Dunga, né? E o nome dele é Cadê É Cadê, né? Cadu Pau no teu cu O meu pai ama essa piada Obrigado, pai Isso é uma piada? Não, é só o... Tungue like, Tungue like Tungue like Gente, você sabe o que é isso? Redu, pão no seu cu Que porra é essa, Patê? A gente está o quê? Uns três anos... O que você está desempregado? Pessoal fala, ah, precisa fazer o Moro Aí vem e faz isso Aí cadê? Ah, não estou conseguindo ganhar dinheiro Caralho Eu vou chamar de Cadê agora Fudeu Não vou chamar de Cadê Então, Cornão, é o seguinte Cornão Caralho Deixa eu ver se ele está comendo O cara está chamando outro de Corno Há um minuto Dica da 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 Pega da 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 Dic na da 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 F處 Pz Pz TIC Obrigado.